E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo no canal, um vídeo diferente, um vídeo de WWE, um jogo que eu jogava muito quando eu era mais novo, gente. Porra, acho que era no... eu jogava lá por 2010 quando eu era no Play 2 ainda, joguei um pouco no Xbox, mas muito no Play 2. E esse aqui é o primeiro WWE que eu lançou pra PC, pra plataforma PC, eu acho, pelo menos eu não conheço nenhum outro que eu tenha visto na Steam na plataforma PC. E é um jogo que faz muito tempo que eu não jogo. E como o canal tá precisando dar uma variada aí, né, nos vídeos e pá, eu vou trazer um vídeo aqui de WWE. E se eu me interessar, eu travesso a alguma série do... deixa eu achar aqui... do My Career. Que eu não sei mais como é que funciona, eu me lembro que era carreira com... com qualquer... como é que era? Não era um lutador que tu criava, sabe? Mas vamos aqui então fazer... caralho... nós não vamos fazer uma title match. Eu sei muito desse jogo, cara, mas... ele deve ter mudado tanto que eu não me lembro mais direito como é que se joga. Conheço vários personagens, eu dei uma olhada aqui antes, muitos que não tinham. E que eu conhecia, tipo, o Rob Van Damme. Que tava no WWE 2007. E eu só cheguei a jogar ele lá pro WWE 2010 e... e já conhecia ele, porque eu olhava muitas lutas... Tempo atrás... então eu vou lutar com algum que eu me lembro que tinha. Vou lutar com o Undertaker aqui contra... Contra o Kane. Beleza? Vamo lá então. Nossa, cara. Faz muito tempo que eu não jogo. Não entendi, porque com o Undertaker tá com o cabelo raspado. Acho que a entrada dele só mudou. Se não mudou vai ser a do Undertaker, eu já sei como é que vai ser. Não, não mudou nem um pouco. Só vou molhar um pouco aqui. E aparece... Agora. Aham. Ainda fica o Chapeolão e tal. Beleza, Undertaker. Vamo ver o Kane agora. Se mudou. Quando eu jogava ele ainda era carecão e não usava máscara e pá. Mas eu sei que antigamente, assim, no início do ano... Lá pro 2002, 2003, por aí eu acho, ele usava essa máscara. Mas quando eu comecei a olhar ele já era careca e não usava mais a máscara. Mas a música é a mesma, pelo menos. Vamo lá então, vamo ver se eu ainda sei lutar. Mas eu testei antes e não deu certo. Tava bem diferente, tava... Complicado de jogar, pessoal. Vamo ver como é que vai tá, então. Pegar ele aqui. E caralho, que porra é essa? O que que eu faço aqui? Tá. Porra. Não tô entendendo. Caralho, não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui, velho. O que que eu faço, velho? Tem câmera lenta, velho. Pera que eu vou dar uma olhada no... Estranho, velho. Ah, eu acho que era coisa do... Do negócio mesmo, que fica em câmera lenta. Aqui já botamos no corner. Ai, toma, stamp. Metei ele lá no canto já. Força, velho. Porra, velho. Tá bem diferente. Não sei mais jogar isso aqui. Como é que eu saio? Opa. Onde é que eu saio, velho? Ah, que beleza. É, mudou os botões também. Como é que eu pego alguma coisa aqui embaixo? Não sei. Cai, cai. Ai. Cara, eu não sei. Vou ter que treinar muito se eu for trazer uma série pro canal. Reversa isso, tom. Vou jogar ele aqui nesse... Ah, não deu certo. Vamos dar um garrão aqui, então. Ah, esse golpe clássico do Newtaker. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Ah, não consegue subir em cima ali do... Do corner aqui de baixo, que nem antigamente. Bom, vamos ver aí. Eu vou jogar bastante aí... Em off pra ver como é que tá o jogo. Se ele tá massa como ele sempre foi. Mas tá bem encheu. Nossa. Os botões mudaram completamente, pessoal. Undertaker aqui. Eu nem sabia se ele ia tá nesse WWE. Ih, caralho. Ah, porra. Sai. Se ele ia tá nesse WWE ou não, porque ele é... Ele é muito velho, cara. Ele já tá há muito tempo no WWE. E, porra. E... E tem vários caras que eu me lembro que já se aposentaram, tipo... Ai, que eu olhava que eles já se aposentaram. Vai, porra. Tem que me concentrar mais aqui. Tipo... O Shawn Michaels, que também era um lutador bem antigo. O Triple Age. Eu não vi ele se ainda tá, mas acho que tá. E ele também é bem velho. Quem mais... O... Ah, tinha um outro cara. Esqueci o nome dele. Ah, era um amigo lá. Ah, eu coloco o nome aí na tela. Meu nome eu lembro. Mick Flair. Mick Flair. Nossa, cara. Escape, escape. Escape, escape. Porra. Os WWE Divas. Mas, no final, sempre vai voltar a uma coisa que é um grande monstro. Até aqui. Tomara que pra dar o especial seja a mesma coisa, cara. Senão eu não vou conseguir ganhar essa luta aqui. Porra, eu quero dar o agarrão e ele levanta o cara. Eu uso. Vou levar a bala aqui pra ver se eu consigo puxar um... Aquele... Signature que é o... Antes do especial. Ok. Esse jogo aqui... Ele tá muito caro na Steam, pessoal. Tá... 130 pila. Eu acho. O WWE foi sempre muito caro. Nossa, ele deu umas travadas nessa... Essa parte. Eu não sei porquê. E eu não entendo porquê, velho. Mesmo assim, fica sempre entre os mais vendidos, cara. Eu acho que o pessoal é muito fã lá nos Estados Unidos. Lá vai ver o preço é normal. Por exemplo... Na Steam. Normalmente a faixa de preço dos jogos é... É 100 pila, né? Os melhores. E o... WWE é mais que 100. Mas eu acho que lá nos Estados Unidos é 60 dólares que é o preço normal dos jogos. E pra console é mais caro. Chega a passar de 200 reais. Carai. Acho que eu vou perder essa porra aqui, meu. O WWE tá muito estranho. Não. A beleza que foi lá pegar um objeto pra mim. Meu Deus. Trazei, trazei. Enquanto isso, eu pego o ponto aqui, ó. Não, 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 não. Droga. Demorei. Bem, então. Vem me levantar, vem. Ah, escape. Ah, velho. Sempre que eu tento escapar, eu não revido e tomo golpe. Não. Aí. Escapei. Também, agora que o caminho de câmera lenta é mais fácil. Aí, peguei. Vai. Um socão nele. Aí. Aí, porra. Mas como é que eu pego o objeto do chão? Não. Aí. Tá, pera. Tá, vamos soltar. Vamos ver se eu consigo fazer a signatura. Não, velho. Como é que eu... Ah, apareceu ali, beleza. Calma. Bem de novo. Vai, porra. Aí. Qual o nome desse golpe mesmo, nem me lembro. Eu tô cansado. Levanta, levanta. Finisher. Nossa, não me lembro como é que é o Finisher. Ah, é sumissão. Beleza. Ai, 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 ai. Ai, ai. Miterove. Foi. Eu não entendo, porque fiquei em câmera lenta, velho. Eu acho que é algum bug do jogo. Vou tentar resolver depois. Acabou. Acabou. O que é o Finisher. Temos um par de highlights aqui. Olha aí os highlights, vamos ver. Isso é uma coisa que também não tinha, velho. Não, escapei. Aí, o Finisher. Foi a submissão final. Então, pessoal, esse aí foi um vídeo pra quebrar o gelo. Ver se eu consigo... Ah, travou. Aí, voltou. Ver se eu consigo trazer a série aí. Até porque o canal tá precisando de série, né? E também tem outros jogos aí que eu pretendo trazer a série. Mas esse aí eu tô tentando... Caralho, porra. Que eu tô tentando voltar a jogar WWE, que era um jogo que eu gostava muito. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal pros meus próximos vídeos. É isso aí, valeu. Fui.